Você finge muito bem Não vale a pena se prender nesse orgulho louco Essa saudade de você tá me deixando louco Não tem por que se defender quando o amor invade Essa nossa paixão é cheque mate Não vale a pena se prender nesse orgulho louco Essa saudade de você tá me deixando louco Não tem por que se defender quando o amor invade Essa nossa paixão é cheque mate E pra cantar comigo, Lucas e Fabrício Raim Monteiro Sim, para a Raim Você finge muito bem Despraça amiga que já me esqueceu Nunca mais voou entre você e eu Eu tô sabendo amor E saiba que eu também Tô sofrendo tanto com essa saudade Entrega esse jogo que eu declaro empate O amor da gente é cheque mate Então deixa o coração vencer, enfim Seu perfume ainda está em mim Não vale a pena se prender nesse orgulho louco Essa saudade de você tá me deixando louco Não tem por que se defender quando o amor invade Essa nossa paixão é cheque mate Não vale a pena se prender nesse orgulho bom Essa saudade de você tá me deixando louco Não tem por que se defender quando o amor invade Essa nossa paixão é cheque mate É cheque mate É cheque mate Muito obrigado Lucas e Fabrício Valeu Raim Monteiro É cheque mate É cheque mate Que forme É whirl É que eu também É que eu 않는 Eu te amo É que eu sou